E aí galera, tudo bom? Eu mais uma vez aqui, né? Estou no meu quarto dia da minha primeira semana do desafio Fluente em Libras, né? Pra quem vem me acompanhando sabe que eu falei que todo dia nesse processo, né? Dessas dez semanas, eu iria estar postando um vídeo falando das minhas experiências, das minhas impressões, do meu processo de aprendizado, enfim. Então hoje, né? Já fiz minha atividade diária, foi algo assim bem simples, hoje é sábado e foi muito simples mesmo assim, foi uma atividade, né? Assim, sem muitas coisas a fazerem, mas que foi muito importante, que me fez refletir algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei a estudar Libras, eu tinha aquela impressão assim de que eu nunca iria chegar a esse nível de ser fluente em Libras, de ser uma intérprete no futuro assim, boa, né? Que pudesse ter uma comunicação livre, fluente com os surdos, porque eu sempre me senti insegura em relação ao meu aprendizado, né? Eu já fiz alguns cursos, fiz um curso, já fiz dois cursos básicos, fiz um curso intermediário, mas ainda senti assim que faltava alguma coisa, que não tava sendo assim eficiente ao ponto de me levar à fluência em Libras, que era necessário mais algumas coisas, entendeu? E assim, sempre me diziam, ah, tenha contato com os surdos, tenha contato com os surdos, realmente, é muito, 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 muito importante mesmo esse contato, né? Com a comunidade surda, você tá sempre observando como eles conversam, os sinais, mas eu observei que só isso não é suficiente pra levar uma pessoa à fluência na Libras. E aí, eu tava pensando hoje, né? Que o que eu aprendi foi importante, lógico, não... Todo aprendizado não é descartado, ele é apenas agregado e somado a outras coisas. E aí, eu percebi que o que eu vim aprendendo foi bom, assim, pra mim dar uma noção, né? De conceitos básicos, de coisas básicas, de como cumprimentar, como falar, Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, né? Eu hoje consigo compreender mais quando o surdo falar comigo, né? Algumas coisas do que eu falar. Na hora de falar, assim, eu travo completamente e não sai nada, né? E sai, assim, pouco, muito pouco, pouquíssimo mesmo. E aí, eu senti a falta, né? De aprender mais, de ter uma fluência melhor na Libras, né? De poder me comunicar com a comunidade surda sem precisar ter alguém intermediando pra estar dizendo o que eu tô falando e me dizendo o que o surdo tá falando. Enfim. E com essa atividade de hoje, eu fiquei refletindo, né? Que o que eu aprendi foi importante. Mas foi muito superficial, foi muito básico e não foi eficiente pra me levar à fluência. E quando eu faço minhas atividades, né? Que são propostas pelo Matos e pela Raquel, eu sempre faço uma reflexão do que é que tá sendo importante pra mim. E são atividades, assim, simples, são atividades que têm me surpreendido porque eu achava que eu teria que demandar boa parte do meu tempo, né? Durante o dia pra aprender, demandar um gasto de energia muito grande, mas não. São sempre, assim, atividades simples, né? Até o momento, hoje é o quarto dia. E, assim, eu ficava pensando sobre isso porque eu não tenho tempo, assim, o dia inteiro livre pra estar estudando Libras. Eu tenho um filho, eu sou casada, eu cuido da minha casa, eu tenho meu trabalho. Enfim, eu tenho outras atividades, outras a fazeres, que não tenho como estar o dia inteiro estudando Libras. Gostaria muito, mas não tenho como. E também eu vi que não é pela quantidade de estudo o dia inteiro, mas é pela qualidade, né? Como que tá sendo essa qualidade? E, assim, tá sendo fantástico. Eu tô acreditando muito mesmo nesse método. Em quatro dias eu já tô percebendo, assim, mudanças em mim, em relação à minha visão na Libras, né? Porque é um idioma que ele usa muito a questão visual e espacial, né? Diferente de nós ouvintes, que usamos muito o oral e o auditivo. Então, assim, eu tô começando a ficar muito com a minha visão, né? Como eu falei no vídeo anterior. Capitando coisas que antes eu não via. Começando a compreender mais os sinais que eles fazem na hora de conversar, os classificadores. Né? Os sinais, assim, a gente fica muito preocupada em aprender sinal, aprender sinal, aprender sinal. Eu já fui pra inúmeras palestras com esse objetivo de aprender, lógico. Que tava sendo palestrado lá, né? E também, mas eu ia muito na sede. Eu sempre vou com agendas, com agendinha, pra anotar os sinais que o intérprete tava fazendo. E dizer como é que era feito esse sinal. Mas eu vi que isso também não é eficiente. Porque, por exemplo, quem estuda Libras ou quem já estudou, sabe que existem contextos, né? Que o sinal, o nível de eternidade de contexto, ele quer dizer alguma coisa. O nível de eternidade de contexto, ele quer dizer outra. E aí eu fazia, eu pegava aquele sinal e achava que ele podia ser usado em vários contextos, né? Dependendo da minha expressão e tal, mas não é bem assim. Tinha sinais que eu anotava lá, que o intérprete tinha feito. E eu achava que era pra dizer tal coisa. Mas hoje eu vejo que não é bem assim. Porque eu já usei um determinado sinal pra falar com o surdo, achando que aquele sinal tava sendo comunicando com ele. Na verdade, ele não entendia o que eu tava dizendo. E eu fiquei pensando, por que se eu aprendisse aquele sinal daquele jeito, naquele momento que usa, fazendo tal movimento e tal. E aí eu vi que é bem diferente. Não é assim, tipo, palavra, sinal. Palavra, sinal. Tem contexto. Tem expressões que estão relacionadas ao sinal que você faz. Enfim. É... Eu tô aprendendo tudo isso. E tá sendo muito bom mesmo. É... Quero que vocês fiquem aí na torcida por mim. Ao longo desses dias, dessas semanas, né? E eu tô me esforçando mesmo pra cumprir tudo o passo a passo. Tudo que o Matos não tá me orientando, a Raquel. Porque eu quero me tornar, né? Futuramente, uma intérprete de Libras. Eficiente. Que respeita a língua de sinais. Que entende a língua de sinais. Que tem respeito pelos surdos. Que consegue se comunicar de forma eficiente. E eu quero chegar a essa fluência, né? Primeiramente. Então, assim... Até a próxima. Tô muito feliz de estar estudando. É um método que tem me surpreendido. É totalmente diferente, né? Já falei isso aqui. Do que eu vinha pensando. De como seria. E, enfim. Eu sei que ao longo desse processo, vou crescendo cada vez mais. E chegarei até esse nível de fluência, tá bom? Então, torçam por mim aí. Vão me acompanhando. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!